O que é de jacaré, menino? Qual que é jacaré aí, gurizada? Você não sabe que é jacaré, não. Já viu isso aqui, ó? Isso aqui é o Pantanal do Mato Grosso. Pantanal do Mato Grosso aí, gurizada. Olha o que é que jacaré. Que tal, gurizada? Olha o Pantanal do Mato Grosso. Obrigado.